Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma omelete fácil e barata. Temos aqui três ovos, uma latinha de sardinha, uma colher e meia de farinha de trigo, a gente vai utilizar sal e ovo. E eu vou utilizar também essa batedeira para bater os ovos. Vamos lá? Tchau. E aí, meus amores, vamos botar aqui agora a clara. Bater essa clara em leve. Já batemos aqui a clara, vamos colocar agora a gema. Vamos bater mais cinco minutinhos. Vamos acrescentar aqui a farinha de trigo. Uma pitadinha de sal, se você quiser colocar mais sal, pode colocar. E vamos bater de novo. Agora, um minutinho. Aí, meus amores, os ovos já estão prontos. Agora, vamos colocar aqui a frigideira. Olha aqui a farinha. Deixa eu passar a frigideira a esquentar. Já esquentou. Vamos aqui agora acrescentar um fiozinho de sal de óleo. Vamos espalhar esse óleo aqui na frigideira. Se vocês quiserem colocar mais óleo, pode colocar. Vamos agora aqui acrescentar aqui os ovos que já estavam ativos aqui na frigideira. E espalha um pouco aqui na frigideira. Vocês podem botar o recheio que vocês quiserem, pessoal. Foi isso, meus amores. Se vocês gostaram, compartilhe. Se inscreva no meu canal. Até a próxima. Se inscreva no canal.